Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina em suas refinarias ao menor nível em cerca de 14 meses a partir desta quarta-feira, 9 de janeiro. O preço do litro nas refinarias passará para R$ 1,433, uma diminuição de 1,38%. É o valor mais baixo desde R$ 1,425, visto em 24 de outubro de 2017. A mudança acontece em meio a uma redução na cotação do dólar dos parâmetros utilizados pela companhia em sua sistemática de reajustes. Só neste ano, o dólar já caiu 3,65%. Já no caso do diesel, a cotação média na refinaria segue em R$ 1,854 por litro, desde o começo do ano. Um homem de 31 anos atolou um veículo carregado de objetos furtados na madrugada desta terça-feira. O criminoso foi detido pela Brigada Militar no momento em que tentava desatolar caminhonete Santana Quantum na rua Ivan Xavier Pereira, em Arambaré. De acordo com o registro realizado na Delegacia de Polícia de Prontos Atendimentos de Camacuã, o veículo estava carregado com cerveja, cachaça, vodka, carne, cadeiras de praia, roupas, um rádio veicular e dois caiaques de fibra. A Prefeitura Municipal de Dom Feliciano está viabilizando a construção de um novo cemitério no município. De acordo com a assessoria de imprensa, o Executivo está em fase de elaboração de um projeto de lei. A proposta será encaminhada à Câmara de Vereadores de Dom Feliciano. O projeto arquitetônico da construção será apresentado à população em audiência pública. A ideia da Prefeitura é construir o cemitério na zona urbana. Essas e outras notícias você conferirá no seu site www.lagoatv.com.